Aqui é o Alessia e nesse vídeo eu vou ensinar você como resolver, eu não digo eliminar, porque essa técnica ela funciona com todo cão, mas ela precisa de um certo preparo, mas vou te ensinar a resolver pelo menos os 50, 80% dessas mordidinhas infernais que o seu cachorro fica dando, principalmente filhote. Para chegar um ponto que futuramente, até bom que ele já goste a bolinha, você vai ficar assim, passando a mão no cão, interagindo, para você que não sabe, esse daqui é um Doberman, ele já é um cachorro adulto, ele já fez 4 anos, agora no começo de dezembro, você pode ver, ele não me morde, no máximo ele dá uma lambida, eu passo a mão na cara dele, ele aceita manejo naturalmente, olha a calda como é que está, calda significa emoção, olha a calda de boa, estaria para cima se a calda fosse inteira, Mas infelizmente tiraram, e não foi culpa nossa, a grinha inteira, mas olha, você vê que é um cachorro que fica igual uma estátua, você passa a mão de boa de boa, como é que você faz? Existem diversas formas, tem uma forma que eu vou te ensinar aqui, duas formas que eu vou te ensinar aqui rapidamente, posso fazer um passo a passo mais completo se vocês pedirem nos comentários, já fica a sugestão aí, se vocês quiserem aprender mais alguma outra coisa também, pede aí nos comentários, mas esse passo que eu vou te ensinar aqui, os dois passos que eu vou te ensinar aqui, você consegue aplicar com qualquer cachorro em qualquer idade, eu vou até colocar um trecho aqui depois, quando eu chegar no método, no primeiro método agora que eu vou te ensinar, que é utilizar no bolinha, que só vai funcionar se o cachorro gosta de morder objetos, por quê? Mordida está dentro do drive de presa, que a gente chama de drive de presa, drive de presa são conjuntos de comportamentos relacionados à genética, é um fator genético, por exemplo, um show show, ele não gosta muito de morder igual um doberman, que é um cão de guarda, igual um malinois, um pastor alemão, um border collie, que são cães de trabalho, um show show, um akita, então se o seu está mordendo, esse método talvez não funcione, o segundo pode funcionar, vou te ensinar agora o primeiro, você vai precisar do mordedor ou de uma bolinha, e logo assim que eu te ensinar, eu vou te mostrar, num outro vídeo que eu já tenho aqui, mas eu vou colocar um trecho, eu aplicando isso com um filhotinho de fila brasileiro, para você ver como é que faz todo o processo desde o começo, até chegar onde eu te mostrei ali, em mim, passando a mão no olhos, e o olhos deixando de boa, vamos lá, pessoal, você vai precisar de uma bolinha e de duas mãos, se não esteja com o celular na mão gravando, igual eu estou aqui, que vai dificultar a minha vida, você vai estimular esse cão com uma mão na bolinha, no mordedor ou qualquer coisa que seja, e quando ele morder essa bolinha, você vai interagir com ele devagar, olha só, mordeu, no caso ali ele vai sair correndo, vem, vamos trazer ele de volta, porque você vai precisar conter o seu, segura com a outra mão, a que estaria aqui no celular, enquanto ele está mordendo a bolinha, com outra mão, você vai ficar passando a mão aqui, que seria essa mão do celular, vou passar o pé, fica, ele, vem, ele é assanhado, para você ter uma noção de como é que funciona, porque ele é muito assanhado e agitado, eu levantei o pé, porque às vezes eu faço assim, ó, cavalinho, olha lá, e ele quer sair correndo, então eu levantei o pé, ele já achou que era isso, vem, então a gente tem essas anarquias assim, para gastar mais energia dele, bora, rapaz, bora, 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 lerdeza, fica, então eu vou passar o pé aqui, ó, devagarzinho, senão ele vai querer correr, finge que você está passando a mão, se ele for soltar, você corta a interação imediatamente com essa sua mão direita, que seria essa do celular, volta a interagir aqui, ó, é muito bom que seja, por exemplo, uma bolinha com corda, solta, vamos providenciar isso, porque eu tenho, ó, o almoço dele pronto ali, eu tenho aqui, ó, agora você vai ver como que o negócio funciona, Ah, não, não acredito, ó, você fica aqui guerreando um pouco, aqui a gente já está falando de um cachorro que gosta muito mais de morder, o seu filhotinho, ele pode fazer isso, mas a gente não está mais falando de qualquer filhotinho, um filhotinho de pincher, um filhotinho de pudom, um filhotinho de lhasa, dificilmente vai fazer isso daqui, porque o cachorro tem que gostar muito de morder, para isso, fica aí no vídeo que tem o segundo método, Beleza, o cachorro está aqui lutando, com a outra mão, eu vou lá e interajo, aqui ele vai pinicar ainda mais, se eu for colocar o pé nele, Ok? Faça a marcação da recompensa da mordida, aí você vai fazer o seguinte, o cachorro foi soltar, deixa eu virar para cá, para ficar mais claro, o cachorro foi soltar para interagir com a sua mão, para te morder, você para de dar carinho, concentra a atenção dele aqui, e volta a dar carinho depois, isso daí faz o que? Eita, aqui está quente esse sol, bora cair fora daqui, vem, solta. Isso daí, faz o cachorro priorizar não te morder, faz o cachorro começar a escolher, a ignorar você, e começar a prestar atenção no que? Na bolinha, quando você não tiver, o cachorro vai morder o que? A bolinha, quando você tiver, ele vai morder o que? A bolinha, por isso que é importante o que? Aquela bolinha lá, a bolinha sem corda, porque se você deixar isso daqui no quintal, ele vai torar essa corda, então já peguei uma, já torei a corda propositalmente, deixei, o que que acontece? É porque eu não vou ter vídeo aqui, eu acho que eu não vou ter vídeo aqui, mas o ideal seria, né, para eu já te mostrar, vou ver se eu consigo encontrar, vídeo da gente chegando, ele naturalmente já corre e pega essa bolinha, o objetivo final é justamente esse, quando você chega na sua casa, por exemplo, o cachorro em vez de vir pular em você e te morder, ele vem e dá atenção para esse objeto, porque ele aprende que ele só recebe atenção quando ele está interagindo com esse objeto, do contrário, não adianta você chegar em casa e ele vir pular, lamber, morder, ele não vai receber atenção nenhuma, mas quando ele pega esse objeto, euforia, beleza, esse é o primeiro método, ficou claro? Hum, é possível! Por que que isso daqui é importantíssimo? Olha lá a caldinha dele, para a gente começar a direcionar a nossa atenção, somente quando ele está com a bolinha na boca, hum, não acredito que é macio, ai, eu, ficou até perdido. É o Pequinha, o Pequinhos, um morde a bola e o outro morde a cabeça de quem está mordendo a bola. Olha lá, é o Pequinha, o Apolo vai fazer cinco meses amanhã. Amanhã? É amanhã, ele faz cinco meses, olha o tamanhinho que está a cabeça dele. Já está bem maior que a minha mão. Deixa eu ver do meu pé. Ainda não está maior que o meu pé, mas a cabeça do olhos é maior que o meu pé já, faz tempo. O Pequinha, vai Pequinha? Pequinhos, meus? Pequinhos, meus? Pequinhos, meus? Vai lamber sua mãe aquela cachorra, filho de uma égua. O Pequinha? Isso! Muito simples, você só interage com o cachorro quando ele estiver mordendo, ele parou de morder, você faz ele morder de novo a bolinha. Se ele não quiser mais a bolinha, você pega a bolinha e guarda. Essa bolinha só vai ficar no quintal depois que ele já aprendeu que ele ganha atenção quando ele está com ela. Aí fica de boa. Depois, quando está sem ela, soltou, eu vou interagir, ele também vai continuar de boa. Por quê? Tem um segundo método e vou dar uma orientação bônus para quem ficar até o final. O segundo método consiste em que ele é ainda mais simples, porque ele independe do seu cão gostar de morder ou não. Perceba que nesse primeiro método, seu cachorro precisa gostar de bolinha. Pode ser que o seu não goste. E aí, como é que fica? Fica assim, ó. A gente pega a ração. Deixa eu pegar um pouco do remédio aqui junto que ele está tomando. E você faz o seguinte. Está vendo que ele já quer subir? Esse daqui é o up. Quer ver, ó? Up. Olha lá, isso. Ele vai querer subir por causa disso. Vamos supor que o seu não faz isso pelo comando. Vamos supor não, né? O seu não faz isso pelo comando e o seu está pulando de verdade. Já vamos sair com esse pote aqui. Já está querendo pular em você. Já está assanhado. Está querendo morder. Está tocando o terror. Você vai fazer o seguinte. Se você aparecer com a ração, esse cão faz o quê? Ele fica quieto assim? Se sim, se ele não vem te morder, se ele já fica quieto assim com a ração, não vai funcionar esse método parte 1. Mas vai funcionar ele parte 2. Calma que eu também vou explicar. A parte 1 consiste no seguinte. Eu vou assanhar ele, aqui o Horace agora, para fingir que o seu fica pulando, por exemplo. Querendo vir para o up. Para o up não, né? Querendo pular em você. Querendo te morder. Ele toca o terror. E não fica assim quietinho. Vamos falar a parte 1 do segundo método. Aí você vai fazer o seguinte. A partir do momento que o cachorro parar de te morder, você vai marcar. Marcar é dizer uma palavra qualquer, vai ser sempre essa palavra, para significar que ele vai ganhar ração. Presta atenção. Se você não disser um marcador treinando esse método, não vai funcionar. Por quê? O cachorro não vai saber o exato comportamento que está fazendo ele ganhar ração. Ele vai começar a ficar quieto só na presença da ração. Depois, quando você tiver sem ração, ele não vai obedecer. Então, marque. Isso precisa estar claro. O cachorro precisa saber exatamente o que está sendo recompensado. Se não, vai determinar em, sei lá, quantos alunos eu já tive com a mesma queixa. Meu cachorro só faz quando está com a ração. Sem ração, ele não faz. Por quê? Porque não faziam a marcação correta. Qual que é a marcação correta? O cachorro parou de fazer aquilo que ele não deveria estar fazendo, você marca. Vamos supor que é o pulo dele. Vamos supor que ele está me mordendo. Eu vou levar ele aqui para o up, ele vai colocar as patas aqui em mim. Vamos supor que ele faria isso e me morderia, que seria o seu caso. Como se ele estivesse pulando assim, mordendo seu calção, sua saia, sua calça, seja lá o que for. Então, vamos lá. Vou induzir ele aqui ao erro. Beleza. Está me mordendo, mordendo. Isso. Colocou as patas no chão? Marco. Quando ele cessou aquele comportamento, eu marco. Ou então, aqui, está mordendo a barra da bermuda. Mordendo, mordendo, mordendo. Parou. Isso. Eu marco. Isso daí vai fazer o quê? O cachorro começar a associar que toda vez que ele começa a te morder, ele está perdendo tempo. Então, é logicamente muito mais sábio ele não te morder, porque isso facilita ele ganhar ração. Vamos supor, está me mordendo, 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 mordendo. Isso. Marco. Aí, eu vou lá e estimulo esse cão de novo. Mordendo, mordendo, mordendo. Morde o pé. Morde a perna. Parou de morder. Isso. Marco. Percebe que ele volta rápido? O seu, possivelmente, vai voltar rápido a querer te morder. Ó. Mordendo. Parou. Isso. Marco. Mas, Elésia, o seu nem está mordendo. É justamente porque ele já passou por esse processo. Porque pensa do cachorro que mordia. Você já viu como ele é bem agitado até hoje com 4 anos. Pois é, ele é bem agitado, só que ele não apresenta mais comportamentos inadequados. Mas mordia que só o cão. Agora, segunda parte do segundo método. Talvez não funcione assim com o seu. Talvez quando você pega a ração, que você treinou errado, não que utilizou a marcação do jeito certo. Você pega a ração, o cachorro quieto. E aí? Não vem morder, não pula, não faz nada, fica quieto. E aí? Como é que fica a sua vida? Não vai funcionar? Vai. Mas aí você vai induzir ele ao erro. Você vai motivar esse cão pra caramba. Caramba! Porque se esse cão, a lógica é a seguinte. Isso tudo eles entendem, só pra deixar bem claro. A lógica que eles vão entender é a seguinte. Se quando eu tô muito motivado com a ração, eu aprendo a me controlar. Quando eu tiver muito motivado sem a ração, vai ser muito mais fácil. Então, se quando você pega a ração e o cão ficar quieto, você vai motivar esse cão vezes o suficiente, a intensidade o suficiente, pra você trazer ele pra primeira parte desse método. Que é aqui, ó. Vamos assanhar ele um pouquinho. Isso, mas é macio! Hum, eu tô entendendo. Ai, cadê? É o cavalinho? Isso! Deixa eu montar ele no cavalinho. Aqui, ó. Vamos embora, cavalinho. Isso. Ó. Não agitou muito, porque ele já tá muito autocontido por conta do treino. Ele sabe que qualquer comportamento de pulo, de mordida, ó. Foi. Vamos levar ele aqui. Ó, beleza. Apresentou esse comportamento. Caiu. Marco. Você pode falar ok pra ficar mais fácil pra você. É porque eu uso só uma palavra e eu já usava isso antes e não vou trocar mais agora. Então, vamos lá, ó. Mortivo o cão. Belisca ele. Dá uns toquezinhos, né? Dependendo do tamanho, né? Você não vai chutar um pincher. Mas aqui, ó. Tô. Bicuda pra lá. Belisco o pelo, que eu não vou conseguir. Beliscar porque tô com a mão ocupada. Motivei muito o cão. Induzi ele ao erro. Beleza. Errou. Acertou. Na hora que ele acertar, você marca. Vamos fingir de novo que o up dele é o comportamento inadequado que você quer eliminar da mordida. Então, bora lá. Pisa em mim, pra você não errar. Aí, se ele acertar o up, eu vou ter que marcar, né? Erra aqui, ó. Erra, erra, erra. Bora, 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 bora. Bora, erra. Ó, vai. Errou. Tá me mordendo. Vamos supor que tá mordendo. Aí você para. Você não fica estimulando o cão. Isso. Quando ele errar, não. Tá vendo que ele volta na hora? Isso daí vai fazer você compreender a outra lógica. Então, agora eu vou virar a câmera pra mim pra gente recapitular. Bora lá. Primeira parte do processo é feita com a bolinha. A lógica é muito simples. O cachorro só ganha atenção se ele estiver mordendo a bolinha. Isso daí faz o que a longo prazo? Faz o cachorro ficar igual o Horus. Quando você chega em casa, ele fica de boa, ele fica quieto, porque ele corre morder a bolinha. Ele não vai morder você, ele não vai querer destruir suas coisas. Ele não vai fazer nada. Toda a concentração dele de atenção vai estar na bolinha. A bolinha se torna o ursinho do bebezinho. O bebezinho não fica com o ursinho quando a mãe não tá. Aquele ursinho é um símbolo de afeto da mãe. Representa a mãe na ausência dela. Então, você vai aplicar a mesma lógica aqui. Quando você não estiver, o cachorro vai interagir com o quê? Com a bolinha. Quando você estiver com a bolinha do mesmo jeito. E se não tiver bolinha? Ele não vai querer te morder. Por quê? Porque a mordida só se dá na bolinha. Acima disso, existem outros processos. Como, por exemplo, correção. Correção eu não ensino gratuitamente, porque o cachorro precisa ser adaptado. Precisa ter o colar certo. Você precisa saber quais três tipos de correção que você vai utilizar nele. Existe todo um processo que eu só ensino dentro do curso. Então, caso o seu cão caminhou um bom percurso utilizando esse primeiro método da bolinha. O segundo com a ração, seja ele ficando quieto ou seja você motivando. E ainda assim, não eliminou tudo. Aí só vai ser com correção. Você quer ver um exemplo? Eu já atendi uma Malinois de três meses. Ela mordia demais os donos. A gente trabalhou isso tudo. Os donos tinham rotina para gastar a energia dela. Tinha rotina toda. Igual o Horus também tem. Um cão com rotina, beleza. Mas ainda assim, ela continuava mordendo. Qual que é o problema? Existem comportamentos que são autorecompensadores. Mesmo você gastando energia do cão, fazendo o procedimento todo, você só fazer aquilo ali não basta. Porque é como se ele gostasse de fazer aquilo ali por conta própria. Por exemplo, eu gosto muito de desenhar. Independente de alguém falar para mim que o desenho está bom ou não. De alguém comprar o desenho ou não. Eu gosto de desenhar para mim. Isso é um comportamento que me satisfaz por conta própria. Cães também têm isso. Então, você só ignorar a mordida, só recompensar não morder, às vezes não basta. Você precisa mostrar que existe uma consequência negativa para aquele cão quando ele apresenta aquele comportamento. Sem trauma nenhum, sem nada disso. Inclusive, dentro do curso, existem aulas mostrando com pitbull também. Que eu atendi tanto dessa Malinoa, tem aula com ela, quanto desse pitbull. Mas com pitbull está muito simples. Em pouquíssimas aulas a gente já resolveu esse problema dele. Ficar pulando e ficar mordendo. Ele pulava no sofá, mordia os donos sem parar. Utilizando esse mesmo processo. Quanto tempo tinha esse pitbull, Alessi? Dois meses. Quanto tempo levou para a gente resolver isso? Para o cachorro parar de morder. Agora vai ficar o resto da vida sem morder. Tem até foto dele adulto aqui já. Está do mesmo jeitinho. Quanto tempo? Menos de um mês. O cachorro já não estava mais pulando e mordendo. Tudo isso está gravado. O passo a passo está dentro do curso. Então, se você quer aprimorar. Você já tenha treinado ou não. Já tenha começado a seguir o método de alguém ou não. Ou o meu próprio método. Se você quer aprimorar. Liderança Canina é um curso especial. Para você que tem um cão virado na piniqueira. Se o seu cão é calminho. Não destrói nada. Não avança. Não foge. É de boa. Parece mais um gato. Fica quieto. Lá é só higienização. Tem também aula sobre isso. Mas o foco nosso são cães virados na piniqueira. Cachorro muito agitado. Igual, por exemplo, o Oros. Um cachorro agitado não precisa ser necessariamente descontrolado. Então, você tem interesse em aprimorar mais as suas técnicas. Em resolver as suas dificuldades de vez. O link vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Caso você tenha mais alguma dúvida. Em relação a qualquer tipo de treino. Ou esse treino em específico daqui do vídeo. É só você deixar seu comentário aí. Como uma sugestão de conteúdo por trazer. De qualquer forma, até a próxima. Que você tenha um dia 100% piniqueira.